Bom, faz um tempo que eu comprei uma skin, essa skin é a skin do Iconic e eu decidi hoje lançar o Outfit dela. Muita gente que não conhece porque ela é uma skin um pouco antiga, mas pra você desbloquear essa skin você tinha que comprar um celular, mano. É, bizarro, mas antes você comprava o celular e ganhava essa skin e mais algumas coisinhas. Então eu consegui ter essa skin comprando o celular. Mas, mano, se você for comprar qualquer coisa, qualquer item na loja do Fortnite, não se esquece de usar o código de apoiador Joãozinho. Pode ser maiúsculo ou minúsculo só com zero no lugar do O lá no final. Então, mano, eu vou jogar aqui com o meu amigo, eu vou ver se ele conhece essa skin e eu vou contar pra ele o verdadeiro valor de quanto que eu paguei nessa skin. Não, não é bait, vocês vão entender porquê e vamos ver. Olha, toda vez que a gente cai aqui, a gente ganha. Ah, então é agora, parça. Só vou cair que é partida de agora na minha vida de 2021. Hã? Eu tô muito doido. Ó, João, tem um negócio divertido aqui, olha aqui. Ah, não tem como eu jogar. Calma esse aqui, ó. Ihuuu! Por que tu jogou colchão do nada, velho? Pula, divertido. É, tá bom. Não, eu tinha esquecido, eu sou um propray, mas eu tinha esquecido esse detalhe. Falando em seu propray, foi há quanto tempo que tu joga? Mano, desde 2017, mas eu me profissionalizei assim no game aqui, foi tem nenhuma semana que eu tô jogando. Ah, entendi, você virou profissional agora, então. É, aham, recentemente. Entendi, entendi. Você entendeu, velho? Entendi. Por que? Não, nada, pergunta. Nada assim, porque, tipo, eu queria trocar um Lero Leros com você. Que Lero Lero Leros? Você já viu essa minha skin aqui em algum lugar? Cadê? Hã? Tu jogou desde 2007, talvez tu conheça essa skin, já ouviu falar nela? Não. Nunca ouviu falar da skin da Iconic? Não. E se eu te falar que ela... Não, pera aí, quanto você acha que custa essa skin? Quanto que eu acho que custa? É, quanto tu acha que vale uma skin dessa? Ela é roxa. Mano, velho. Mano, não sei, acho que uns... Do jeito que você está falando, ela deve ser raro, uns 300, 400 reais? Coloca um zero no final. Ah, não, velho. Você tem um Celta? Você está vestindo um Celta? Foi 4 mil reais. Você está vestindo uma... Ah, não, velho. Ah, não. Mano, é porque, assim, essa skin, ela era de quando a Samsung lançava uma... Eles lançavam um pacote de skin com o celular. Você já viu aquela skin do Galaxy? Ah, estou ligado. Depois que veio o Galaxy, veio essa skin. Para ganhar, você tinha que comprar o Samsung S10, um bagulho. O Galaxy era o S9 e essa daqui era o S10. E aí, eu tinha um plano de celular com uma operadora. Aí, eu fui lá, fiz o negócio lá, porque tem desconto. Aí, eu lembro que a gente pegou um celular mó velho, da avó da minha namorada e tal. E eles pagaram, tipo, super bem. Aí, a gente pegou esse celular da avó dela. Deu na troca, tipo assim. O celular, na época, custava 4 mil reais. Só que eu pagar, eu pagar, eu pagar, eu paguei 1.700. E dei o celular para a avó da minha namorada, que foi 2.700. Então, a skin saiu por 2.700. Stonks. Só que aí, eu vendi esse celular por 3 milinhas. Ah, beleza. Então, mais ou menos, eu ganhei 300. Safe, né? Eu não vou falar nada, não. Tipo, eu usei o celular por um tempo. Paguei o plano em live. É, tipo assim, eu só não tenho esse skin, tá ligado? É por um simples motivo. Eu não gosto do Samsung, né? Aham. É, tipo, só por esse motivo. Já pensou? Que isso? Devia custar um preço no do... Do nosso rim. Não, do meu, né? Porque o seu é mais caro, então. Por que o meu é mais caro? Porque o seu é mais caro. Você é maior que eu. Você tá fazendo bullying comigo? Não. Eu tô falando de altura. Só assim, só pra eu saber. Você tá fazendo bullying comigo? Não, eu tô falando de altura. Você é maior que eu em altura, entendeu? Eu achei um comentário mal doido. Não, não. Longe de mim falar isso das pessoas. Falei altura, entendeu? Você entendeu, velho? Entendi. Olha, tem cara aqui, ó. Tá precisando de um sniper aí? Toma já, toma. Ah, moleque. Gostou da assistência do pai, né? Que isso? O Tifuque acertou um tiro, mano. Eu tenho problema. Ó, tem shield down e patou. Morou, foi. Acabei de pegar shield down. Tô escutando barulho de gajo aí, hein? Quer subir aqui em cima? Pegou sniper? Eita. Acertei a HS, tá com de vida. Morreu. O cara lá matou. Ó, saca aí sniper, ó. Toma, só vai ser um, ó. Quer ver? Se a árvore sai da minha frente, né? Como? Obrigado, árvore. Tamo junto. Aí tem mais um. Aí tem lá atrás, João. Tem um de barco. Johnquinho. Tem cara lá atrás, João. Derrubei. Ah, o cara de sniper me atirou, velho. Ai, me atirou também, hein? Pô, é sniper. Vamos fazer time. Derrubei o cara da sniper lá. Ô, moleque doido. Finalizei. Porra. Tem um cara vindo pelo lado aqui, ó. Eu preciso de cura. Você tem cura? Tenho bandagem. Mano, eu vou descer naquele cara que a gente matou aqui. Vou tentar pegar o shield down deles. Eu tenho bandagem. Você quer? Vem aqui onde eu tô se eu conseguir vir aqui. Tô chegando, tô chegando, tô aqui do lado. Tô aqui, moleque doido. Vai. Tô usando o kit-fu aqui. O shield down lá embaixo dele você não pegou, não, né? Eu tinha um. Tá lá ainda. Mas tá vindo um cara pelo nosso lado aqui. Não, peraí, peraí. Eu vou lá pegar. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, é porque, tipo assim, a mente pensa, mas os dedos não executam, entendeu? Ó, vamos ali pegar o arido droga. Mas, mano, sabe o que é o pior? Ainda foi a ideia da minha namorada fazer essa maluquice pra pegar skin. Ah, não. Geralmente a namorada não apoia, né? É. A minha não, foi ela que deu ideia. Mas sua namorada é gamer, né? Dá pra entender. Mas na época ela não jogava não, hein, Tfuki. Sério? É. Ah, então não dá pra entender. Na época ela nem relava direito no computador. É porque minha namorada, sem bajular ela, porque o pessoal acha que eu sou gato, que eu fico querendo agradar ela, ela é uma pessoa incrível. É, tinha uma cachorra aqui em casa, entendeu? E aí, perdi meu bebê com a cachorra. Quê? Como? Meu bebê com a cachorra. Como assim, mano? É, ué. Você perdeu o bebê com o cachorro, mano? É. Tá me zoando, né? Você beijou o cachorrinho, velho. Não, na verdade, ele me beijou. Tá meio esquisito essa história aí, você não acha? Não, é porque é normal. Foi só aquele lance de leve, entendeu? Ah, isso porque o cachorro tava testando você, né? É, ué, pra ver sim, né? Será? Será fiel. Tem cara ali na frente, João. Quebra, quebra a construção, quebra a construção, quebra a construção. Vai, vai, vai. Atira, atira. Minhas balas agora desse. Vai que? Vai, vai, mora. Vai acabar o material. Tá aqui, João. Tá aqui, João. Que bruxo de um. Vou matar. Não, não. Aqui, tá aqui comigo. Meia daço, meia daço. Tá muito meia desse, cara. Tá embaixo, embaixo, subindo. Ah, eu tô indo pra safe. Isso, véi. Não vai dar certo nessa velocidade. Morri. Boa, moleque. Eu não sei se foi uma boa o que eu fiz. Eu queria ter pego o kit full. É, eu acho que não. Eu tinha bandagem, você pegou minhas bandagens? Mano, se eu tivesse alguma cura, eu tentava vir lá te pegar, véi. Quando tu é gay, tu... Pelo que no meu corpo tinha muitas bandagens, véi. Ah, é no meu corpo, então tá no lugar aí. Não adianta, né? Faz seu jogo, eu confio, eu confio. O cara tá lá em cima do negócio me tirando. Botou seis livros. É sua. A estratégia da moita nunca falha, né? Então... Que estratégia da moita? É, fica dentro da moita, né? Aí deixa os caras se matar, aí você chega no finalzinho. Entendi. Nunca falha. Pelo menos no meu caso, né? Calma aí que eu tô me curando. Eu vou dar só uma nesse maluco, véi. É o que eu tô te falando. Só vai. Eu vou dar só uma nesse maluco, véi. Só vai. Ah, mentira que ele me acertou, véi. Vai dar quase. Aí em cima, em cima. Nossa, o ruim é que você tomar um tiro, chocar e coisa, você morre. Relaxa. Relaxa, eu vou te ensinar, ô, tu fique. Ah. Ah, não, véi. Ah, não. Agora eu vou esperar. O miserável é um genuinho. Se bem que, tipo assim, os caras estão tretando um monte, mano. Seria uma boa eu ir lá, véi. É. É, então. Acho que você poderia esperar os caras se matar, depois você ir. Então, mas agora era a hora de eu ficar carregando tudo, né? É claro. Só vai, meu querido, vai. Ai, meu Deus do céu. Calma, ó. E os caras jogam bem, véi. Joga mesmo? Nossa, mas tinha bastante caras. Cara ali ainda, mano. Tinha, velho. Nossa, jogou bem. Jogou bem, mano. Ah, mas tá bom, tá bom. Foi divertido. Foi legal, rapaziada. É isso. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o like. Tamo junto até o próximo vídeo. É nóis. Valeu, tchau. E famos. Tchau. 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 E aí